Ainda que seja de noite A que se está chamando as criaturas Que dessa água se fartam mesmo as escuras Ainda que seja de noite Ainda que seja de noite Eu conheço bem a fonte Que desce daquele monte Ainda que seja de noite Porque ainda é de noite No dia claro dessa noite Porque ainda é de noite No dia claro dessa noite No caminho de casa Tem roupas estendidas no farol Há flores coloridas no quintal No caminho de casar Janelas que se abrem só pra ver A luz de um novo dia amanhecer Encontro tanta gente que me diz Não é preciso muito pra ser feliz No caminho de casar Se consigo encontrar meu mundo Eu encontro minha paz Bem longe da solidão das capitais Falando lá Do caminho de casar Invento um jeito simples de viver Já não me falta nada Eu e você Do caminho de casar Meu bem me espalha em frente ao portão Meu filho me carrega pelo amor E lembro tudo que eu já vi Eu sei que andei perdido Mas eu aprendi Mas eu aprendi No caminho de casar Se consigo encontrar meu mundo Eu encontro minha paz Bem longe da solidão das capitais Eu acho que andei perdido É-se que andei perdido Eu aprendi É-se que andei perdido Mas eu aprendi É-se que andei perdido No caminho de casa Inventa um jeito simples de viver Já não me falta nada eu e você No caminho de casa Meu bem está em frente ao portão Meu filho me carrega pela mão E lembro tudo que eu já vivi Eu sei que andei perdido, mas eu aprendi No caminho de casa Se consigo encontrar meu mundo Eu encontro minha paz Bem longe da solidão das capitais Se consigo encontrar meu mundo Eu encontro minha paz Bem longe da solidão das capitais Se consigo encontrar meu mundo Eu encontro minha paz Bem longe da solidão das capitais Se consigo encontrar meu mundo Eu encontro minha paz Bem longe da solidão das capitais Obrigada Obrigada Estou de volta pro meu bar com cheio Trazendo na mala Que bom poder estar contigo De novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Teus olhos me prendem Fascinam a paz Me alegro Me alegro na hora de regressar Parece que vou me afirar Na felicidade sem fim Que bom poder estar contigo Que bom poder estar contigo Vou me beijando em você Pra mim Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz Que eu gosto de rir Vamos lá agora com a gente É duro ficar sem você Três anos Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Que bom poder estar contigo Estamos chegando ao fim do nosso show A gente vai fazer uma canção que se chama Terradeiro Canto E a gente fez na frente de um monte de gente Na virada do ano De 31 pra primeiro E fizemos na mesa Na frente de todo mundo Foi muito legal Todo mundo começou a falar mais baixo Falar mais baixo E a gente conseguiu A gente também não estava muito preocupado Com o que estava acontecendo Não, mentira E a gente fez essa música E a gente fez essa música Terradeiro canto Segue o dia calmamente Da boca pra fora Como dizem se não mata melhor E despeço das palavras que transbordam sem demora A verdade é que não quer calar A verdade é que não quer calar Pronto pra aceitar A fome e o desafio Pronto pra lavar a sorte De se encontrar no tempo Segue o dia calmamente O mal que não quer se ver Me vejo em solitário No retrato que não está nesse Começa um novo banho Se prepara Agora eu vou falar Disparo da boca pra fora Como dizem se não mata melhor E despeço das palavras Que transbordam sem demora A verdade é que não quer calar Pronto pra aceitar A fome e o desafio Pronto pra lavar a sorte De se encontrar no tempo Pronto pra aceitar A fome e o desafio Pronto pra lavar a sorte De se encontrar no tempo Vem de longe Derradeiro Canto pra fechar o corte O fim é recomeço Vem de longe Derradeiro Canto pra fechar o corte O fim é recomeço O fim é recomeço Vem de longe Derradeiro Canto pra fechar o corte O fim é recomeço Canto pra fechar o corte Canto pra fechar o corte No fim me reconheço Acordei na madrugada Assim na mesma E comecei a chamar de um mil Procurando razão Canto pra fechar o corte 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 No fim é recomeço Canto pra fechar o corte 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 Canto pra fechar o corte